Descubra a diversão e o conforto na transição para o banheiro com o Penico Flush da BabyStyle. Este aliado encantador na jornada de deixar as fraldas e abraçar a independência proporciona momentos únicos a cada ida ao banheiro. Seu design encantador e chip sonoro reproduzem sons de descarga, tornando essa etapa educativa e alegre. Com um assento confortável, o Penico Flush foi cuidadosamente projetado para facilitar a transição, ajudando as crianças a compreenderem seu corpo e a desenvolverem autonomia de maneira higiênica e confortável. Mais uma inovação da BabyStyle para tornar a transição para o banheiro uma jornada alegre e sem estresse. Proporcione à sua criança uma experiência marcante nesse momento crucial com o Penico Flush. Legenda Adriana Zanotto